O primeiro depoimento de familiares de Marcos Gomes da Silva, de 33 anos, aconteceu em uma sala do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Marabá, sudeste do Pará. O coordenador do projeto de assentamento Sapucaia, zona rural de Eldorado dos Carajás, disse que a vítima estava trabalhando na roça quando foi alvo do primeiro disparo. Na estrada não foi abordado de novo, e tinha uma estaca na estrada, aí os rapazes saíram dentro do mato e mandaram tirar ele dentro do carro. Aí nós escutamos dois disparos na hora que ele ia saindo do carro e mandou nós voltarmos para trás. De acordo com o relato de testemunhas, o agricultor estava sendo transferido em um carro para receber os atendimentos médicos quando dois homens interceptaram o veículo. Eles obrigaram a vítima a descer do carro e fizeram mais disparos. O corpo do trabalhador ainda vai passar por exames no Instituto Médico Legal, mas a Polícia Civil do Sudeste do Pará já abriu inquérito para investigar os autores do homicídio. O superintendente de Polícia Civil do Sudeste do Estado não descarta a possibilidade do crime ser uma tentativa de desviar a atenção das investigações sobre a morte do casal de agricultores em Nova Ipichuna. O que estava lá fazendo uma ponte, foi alvejado, se escondeu no córrego, percebeu que eram dois homens, a princípio estava com o rosto encoberto, ouviu quando eles comentaram que não tinham acertado ele, ele esperou parar o movimento e retornou. Conversou com a mulher, com os amigos, normal, não se queixou de que sofresse ameaça de quem quer que seja, nada, até porque ele ficou vivo até o momento da morte. O que chama a atenção para você mandar alguém por encomenda é que você tenha uma motivação, e a princípio você não tem motivação. Então, se fosse algo para chamar mais a atenção, por que não se foi a vida de quem estava coordenando lá o acampamento? Que o resultado seria bem maior. Que o resultado seria bem maior. Então, não se esqueceu a becoming constitucional de delay. Obrigado.